Continuando com o programa, vamos trazer pra vocês, com aplausos de vocês, ele, Kevin Tinti! Acertei? Acertou! Bora cantar! Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos, que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Vamos já pra o dia! Bora! Kevin! Tinti! Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos, que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15, a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano É isso aí! Bora! Eita! Aê rapaz, beleza? Boa noite, tudo bem? Maravilha! Mas, Kevin, é engraçado como tem nomes que a gente não consegue, né? Kevin Tinti Isso, Kevin Tinti Acertei! Acertei, acertei porque alguém me chamou a atenção ali Que ela é sua? Quem cuida de mim e da minha carreira É? É Mas o que que ela é sua? Parente? É mãe A mãe dele A mãe tá do lado ali Que maravilha! Prazer A Fernanda falou Estênio, vou levar um cantor pra você Cara jovem Eu digo, você tá falando assim Vou levar um cara bom pra você, um cara jovem Eu me senti Novinho Alô, Alô, Estênio Eu digo, fale, Fernandinha Estênio, vou levar um cara pra você Um cara bom Um cara jovem Eu digo, mas rapaz, o que que é isso, meu amor? Pera aí, só um minutinho Você está rindo de quê? Da piada Daqui não foi piada coisa nenhuma, não, bicho Vamos fazer mais uma? Bora Essa daqui é minha Autoral? Minha, autoral Eu escrevi ali, ó O dia inteiro Escrevendo, compondo Já combinou com Meu maestro Maravilhoso Imprestável Já Então solte, meu amigo Solta Bora Pra cima Eu quero ver o Peijão de corda explodir Oi Tudo bem, não sabe como você está Tô aqui no barzinho precisando conversar Por favor, vem aqui Tô me sentindo solitário aqui sem você Essa saudade não sai do meu peito Ele só quer te ver Ainda amo você Agir por impulso Não achei que fosse assim Fiz as coisas não pensando em você Mas sim pensando em mim Saia logo daí Saia logo daí Saia da sua casa e vem aqui pra um bar Para de bobeira e vamos embriagar Lembra nossa vida como era antes Depois de uns gole ficava interessante Olha até que ponto você chegou Nós dois na sua cama fazendo amor Quando dá oito horas você acorda Me implorando não vai embora Tô me sentindo solitário aqui sem você Essa saudade não sai do meu peito Ele só quer te ver Ainda amo você Agir por impulso Não achei que fosse assim Fiz as coisas não pensando em você Mas sim pensando em mim Saia logo daí Saia logo daí Saia da sua casa e vem aqui pra um bar Para de bobeira e vamos embriagar Lembra nossa vida como era antes Depois de uns gole ficava interessante Olha até que ponto você chegou Nós dois na sua cama fazendo amor Quando dá oito horas você acorda Me implorando não vai embora Saia da sua casa e vem aqui pra um bar Saia da sua casa e vem aqui pra um bar Para de bobeira e vamos embriagar Lembra nossa vida como era antes Depois de uns gole ficava interessante Olha até que ponto você chegou Nós dois na sua cama fazendo amor Quando dá oito horas você acorda Me implorando não vai embora Me implorando não vai embora Me implorando não vai embora Não vai embora Vem aqui, Kevin Maravilha, bonita música, hein, rapaz? Gostou? Parabéns, gostei O telefone de contato? É o 981081935 981081935 Falar com a... Andréa E depois? Com a Rangel Gostaria de mandar um abraço para todo o pessoal da BTLog Principalmente para o Elias, que estão me apoiando E que estão me guiando nessa vida aí pela música Nessa carreira Que se Deus quiser vai dar certo Esse aí é Elias Tem o nome do meu pai Então o cara é gente boa, viu? É Vamos aplaudir Kevin, Tite Obrigado, meu querido Vai com Deus Obrigado, irmãozinho Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido